Eu falei pra você, a mesma coisa, você tá parado aqui, só que você pode? Você tem que ser lutado, eu acho. Então você tem que ser lutado. Tá bom? Não! Eu tô falando com você! Eu tô falando com você. Você viu que tu tá falando, tá? Que você simplesmente passou. Você tá vendo que eu tô dentro do carro, você tá vendo que eu tô no estádio? Graças a Deus que o senhor está no estádio. O que que você acabou de fazer? A gente tem um procedimento a ser feito. O que que você acabou de fazer? O que que você acabou de fazer, rapaz? O que que você acabou de fazer? Olha lá, tem isso, Ademindo! O que que você acabou de fazer? O que que você acabou de fazer? O Adem parou, porque tavam melhorar as coisas. Eu quero que você me responda. Você tá pensando o quê? Só porque você tá com uma bota de uma moto, você acha que se tá com uma paz, você acha que é melhor correr, rapaz? Eu tô. Se troca, f*****. É de mil, tem mil, dô. Respeito, você não tá com uma ideia aqui, meu, d*****. Tava me fatorando, você tá com um carro lá que tá lá, pára. Tá tudo bem, eu concordo. Agora você vem querer montar? Tá pensando, você é quem, rapaz? É de mil, dô. É bem vindo, é bem vindo, é bem vindo!